Pois pessoal, neste vídeo vou dar uma dica rápida aqui, uma excelente dica aqui para quem quiser saber aqui quais as melhores tags, as melhores palavras-chave para usar nos vídeos do YouTube e outros projetos na internet. É um site bem simples de utilizar, bem eficaz, que mostra quais as melhores tags, as melhores palavras-chave relacionadas com o tema que nós queremos usar. Bom, já começando na página do Google, vamos digitar o parser, não se preocupe, qualquer coisa aqui na descrição do vídeo está aqui o link do site, leva direto ao site, por isso é só clicar aí no link da descrição do vídeo e temos acesso direto a este site. Bom, entrando aqui no nosso site, como este site funciona? Bem simples, bem fácil de utilizar. Aqui nós vamos apenas digitar aqui nesta caixazinha de texto, vamos digitar o tópico, o assunto que nós queremos. Para começar, é básico, tem aqui, do Google, pesquisar no Google, o país, o idioma, fica ao critério de cada um. Neste caso, vamos ao YouTube, selecionamos aqui YouTube e aqui como funciona. Suponhamos um exemplo, que eu vou publicar um vídeo no YouTube sobre, relacionado sobre marketing. Pronto, vou chegar aqui, vou digitar marketing, que vai ser o tema do meu vídeo. Um exemplo, vou carregar aqui, vou começar, pronto, ele agora, o programa, o site, vai começar a pesquisar os tópicos, as frases, as palavras mais pesquisadas, mais utilizadas em relação ao marketing. Uma dica, temos que fazer stop, para ele parar, não vai ficar sempre aqui, pronto, stop. Vamos carregar aqui, ranquear aqui, para mostrar qual é o tópico, e pronto. E simples e fácil de utilizar. E aqui fico a saber que as palavras, que as palavras-chave, as frases, mais, os tópicos mais pesquisados sobre marketing, no YouTube, são estes. Simples. Depois, é só utilizarmos, estas frases, estas palavras, como palavras-chave, como tags, nos nossos vídeos, nos nossos projetos. Simples. Funciona para o YouTube, funciona para o Google, aqui pesquisamos pelo YouTube, aqui pesquisamos no Google. Pronto, se eu fizer marketing, ou Google, vou ficar a saber quais são as frases, os tópicos mais pesquisados sobre marketing no Google. É uma excelente ferramenta, para ajudar aí a malta, a ter. Pronto, faço aqui um stop. E aqui está. Ranquear. Pronto. E aqui fica a saber, também quais são as frases, os tópicos mais pesquisados no Google, sobre a palavra marketing. Quem diz marketing, diz outra palavra, fica ao critério que o dono, isso é só um exemplo, pessoal. Pronto. E fica aqui esta dica, este site, que parça, acessem já. Fica ao vosso critério. Acessem aí na descrição do vídeo, já é o link, é só clicar. Pronto. E aqui uma dica útil, para ajudar aí vocês, para saber quais são as melhores tags, as melhores palavras-chave, para se usar nos vídeos do YouTube e nos nossos projetos em geral. Bom pessoal, até uma próxima. Então, até a próxima. Tchau.